Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro, queria agradecer-lhe ter trazido este tema para a sua declaração política. É sem dúvida um dos temas mais importantes desta legislatura que agora se inicia porque, e como bem disse, se há um novo tempo neste novo Governo, é a ideia de que a recuperação dos rendimentos é uma política essencial não só por razões sociais, mas também e sobretudo por razões económicas. O salário mínimo é, no fundo, aquilo que nós, enquanto comunidade, dizemos a nós próprios e sobre nós próprios, sobre qual é o nível mínimo da dignidade do trabalho e que ideia que damos de valorização do trabalho e de papel do trabalho na organização das nossas relações laborais. O salário mínimo não é apenas uma questão social, como bem disse, é também uma questão económica porque se há trabalhadores que têm um impacto maior na economia e com menor custo já agora no desequilíbrio externo, são exatamente aqueles que ganham o salário mínimo. Mas o salário mínimo também tem uma componente, não só uma componente geral do justiço social de valorização do trabalho, mas também em questões de género porque são as mulheres aquelas que hoje têm o maior peso no salário mínimo. Portanto, subir o salário mínimo é também uma forma de valorizar e de qualificar a remuneração no trabalho das mulheres. Mas, Sr. Deputado, este é sobretudo um tempo novo porque nós, Partido Socialista e penso que também Bloco de Esquerda, PCP e PEV, se recusam a dizer uma coisa que foi demasiadas vezes dita nos últimos anos, que é a ideia de uma certa ideia de competitividade em que aquilo que dizemos no presente e no futuro é que Portugal errou e que aquela ideia de podermos ter uma economia em convergência também nos níveis salariais como a Europa era mais um exemplo do viver acima das nossas possibilidades. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes disse aqui que o ex-Primeiro-Ministro não propôs a descida do salário mínimo. Pois não, não propôs, mas defendeu aqui que era a medida mais correta e que num contexto de subida do desemprego, a redução do salário era a melhor maneira de proteger o emprego. Isso está escrito, gravado e registado e se já não se lembrar, não teremos problema em enviar-lhe essa gravação porque ela é pública. O salário mínimo é um sinal, é um sinal que a economia não será a economia do passado, será sim a economia do futuro, no qual o trabalho tem um papel fundamental a desempenhar também numa visão de competitividade moderna e já agora europeia. Portanto, Sr. Deputado, gostava de aqui perguntar qual o papel essencial do Governo em fixar o valor do salário mínimo e já agora qual o papel do Bloco neste processo. Muito obrigado.